Até onde vai um laço cultural entre dois estados? Como se quebra a barreira da afinidade entre dois povos? Eu tenho a resposta. Os laços se quebram quando se é disputado por mais de 200 anos uma área de 10 mil quilômetros quadrados com solo fértil para o plantio e com várias montanhas por todo o território. Essa é a grande disputa que foi entre Minas Gerais e Espírito Santo. E hoje nós iremos falar sobre a Guerra do Contestado Mineiro. Puxa a vinheta! Primeiro, vamos falar de como e por que essa disputa aconteceu. Falar de sua origem. Bem, tudo começa com a chegada e colonização dos portugueses em 1500. Até que em 1535 vieram as capitanias hereditárias. E como podem ver, a capitania do Espírito Santo ficou com a maior parte do atual estado de Minas Gerais. Mas não era uma região povoada pelos capixabas na época. Então, com o tempo, os bandeirantes paulistas foram à região à procura de ouro. E acabaram por ocupar a região de fato. Até que em 1709 foi criada a capitania de São Paulo e Minas de Ouro. Essa grande capitania. Em 1720, Minas Gerais se separou de São Paulo. Isso fez com que uma fronteira fosse demarcado entre as grandes capitanias de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Porém, não tinha nenhuma fronteira demarcada entre Minas e Espírito Santo. E assim foi, pois as montanhas do Espírito Santo se viam de barreira para os invasores vindos do mar, querendo chegar às Minas de Ouro e Minas Gerais. E assim foi até o início do século XIX, quando demarcaram a primeira fronteira entre o estado de Espírito Santo e o estado de Minas Gerais. No sul da fronteira, ela foi demarcada entre o divisor de águas, os rios Manhuaçu e Guandu. Já ao norte, utilizaram como fronteira a Serra dos Aimorés. Porém, ambos os estados ficaram insatisfeitos com a demarcação da fronteira. Minas Gerais queria acesso ao mar. Já Espírito Santo queria acesso às ricas Minas de Ouro de Minas Gerais. Assim, os estados ignoraram a fronteira e começaram a avançar um em direção ao outro. E essa insatisfação foi até o início da ditadura de Getúlio Vargas, em 1937, quando ele decretou o fim das disputas territoriais entre estados na nova constituição criada por ele, e que a fronteira ficaria do jeito que está. Isso só agravou a situação, já que 10 mil quilômetros quadrados de terra já eram disputados, só entre Minas Gerais e Espírito Santo. Então, quem vivia na área disputada tinha dupla fiscalização, como, por exemplo, tinham cidades com dois cartórios, um para cada estado. Além de pessoas nascidas na mesma cidade registradas como mineiros, já outras registradas como capixabas. Já com toda essa confusão, em 1944, Minas Gerais funda a cidade de Mantena, dentro de um distrito do Espírito Santo de Gabriel Emílio, na cidade de Barra de São Francisco. A cidade foi fundada 40 quilômetros depois da divisa demarcada entre os dois estados. Essa atitude foi o estopim para violência e guerrilhas. Então, no fim da ditadura de Getúlio Vargas, em 1945, um grupo de guerrilheiros pertencentes ao batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais invade o Contestado, como declaração de guerra ao Espírito Santo. Eles fecharam comércios, destruíram locais públicos e evacuaram um cartório capixaba, ameaçando todos ali de pena de morte. Enfim, depois de um tempo, reforços de 600 civis armados chegaram às batalhas, mas o Espírito Santo não deixou barato. Em 1948, o Espírito Santo enviou polícias para o local. E assim ficou por um tempo, batalhando e destruindo cidades. E a reação do resto do Brasil? Bem, eles não ligaram muito. Achavam que era passageira a disputa. Mas tinha outros que se importavam com o conflito. Até sancionaram petições para a criação de um novo estado na região. Um desses caras era um líder camponês baiano, o Delino Alves de Matos. Em 1952, ele foi à capital do Brasil, na época o Rio de Janeiro, e protocolou uma petição para a criação de um novo estado brasileiro na região. Para ele, a área não era de Minas Gerais nem do Espírito Santo. Porém, ninguém levou a sério essa petição. Então, ele teve de agir com as próprias mãos. Ele foi à região e fundou o estado da União de Jeová. Ele pôs a capital em Cotoxé, um distrito em Ecoporanga, e utilizou muito a religião, como um tipo de monge santo, na Guerra do Contestado, lá no sul. E tinha até um exército, que eram fazendeiros na região que estavam satisfeitos com a guerrilha. Só que eles estavam armados. Mas seu estado não durou muito, pois em 1953, o exército de ambos estados já haviam acabado com 100% do que era a União de Jeová. Mas a guerra ainda não havia acabado, até que, em 1963, os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo firmaram um acordo de paz, definindo uma fronteira e decritando o fim da guerra. O acordo de paz dizia que os municípios fundados por Minas Gerais, como o distrito de Mantena, seriam de Minas Gerais. Já os municípios restantes pertenceriam ao Espírito Santo. E a região? Como está nos dias de hoje? Bem, no geral, é uma região fértil para o plantio e também produz muito leite. Possui inúmeras montanhas, porém, ainda é alvo de disputas na região, já que o tratado dizia que tanto Minas Gerais, tanto o Espírito Santo, poderiam editar a fronteira como o estado quisesse. Isso por toda a fronteira do estado. Isso quer dizer que um mapa de Minas Gerais não corresponderá com a fronteira de um mapa do Espírito Santo, tanto que zonas importantes do Espírito Santo podem ser perdidas, como a entrada para as montanhas do Caparaó, onde fica o Pico da Bandeira. Mas, felizmente, acordos e mais acordos estão surgindo com o tempo para redefinir a fronteira. Bem, chegamos a mais um final de vídeo. Espero que tenham gostado. Enfim, eu mudei o gravador, ok? Então, se o áudio estiver melhor ou estiver pior, é por esse motivo. Enfim, gente, eu descobri que 84,6% das pessoas que assistem aos vídeos no canal não são inscritas. Então, por favor, se inscreva, ok? Isso vai me ajudar muito. É gratuito, tá? É só clicar no botão vermelho aí embaixo. E no mais é isso. Bem, eu estou tentando postar um vídeo por semana, como vocês podem ver. Já são três vídeos seguidos. Enfim, gente, essas guerras entre estados tem entre Mato Grosso e Pará, Acre e Amazonas. Enfim, eu vi o vídeo no canal de um professor. O link vai estar aí na descrição, ok? Vocês podem ver todos os outros. Provavelmente eu vou trazer mais vídeos sobre guerra entre estados no canal. Mas no mais é isso. Enfim, pessoal, vou estar finalizando esse vídeo. Valeu, falou e fui. Tchau, pessoal.